O Confiança perdeu para o Cuiabá e segue sem vitórias no Campeonato Brasileiro na Série B. O jogo aconteceu na Arena Pantanal, na capital Mato Grossense. O Azulino perdeu por 1 a 0 e está na 18ª posição, na zona de rebaixamento para a Série C. O técnico Matheus Costa falou sobre a derrota e preparação da equipe para os próximos jogos. É um jogo que nós tivemos mais chances que o adversário. Agora, preocupação não. A preocupação tem que ser nossa interna. Está muito cedo ainda tudo nessa competição. Não dá para dizer nada ainda. Não dá para dizer quem realmente vai brigar pelo acesso, quem realmente vai brigar na parte de baixo da tabela. Nós ainda temos um jogo a menos. Se computa essa vitória com um jogo a menos, a gente já está em uma outra classificação e a Série B é assim. Hoje, a gente, obviamente, está lamentando muito e está em uma frustração muito grande, mas conquista duas vitórias consecutivas também. Está lá na parte de cima da tabela. O importante é a gente sempre saber que a gente tem que pontuar. Os nossos atletas têm que estar com aquele espírito de vencedor. Saber o que é vencer, saber o que é pontuar, rodada a rodada. Isso é muito importante e eu tenho certeza que eles estão incorporando isso rodada a rodada. E eu tenho certeza que a gente vai trazer muita alegria ainda ao nosso torcedor. Cananda Micaela para o Boletim Jornal da Peripê.